É cada babá doida que a minha família me arruma, que olha, eu não sei nem como começar a dizer sobre essa aventura que eu tive hoje no Minecraft, foi super estressante. O Lopes me tirou a paciência e essa babá aqui atrás também, é cada uma. Mas pra você assistir esse vídeo, já deixa muito like, se inscreve aqui no canal e ativa o sininho que tem muito vídeo, tá bom? Então vamos lá pra essa aventura. Tchau mamãe, tchau papai, até daqui a pouco. Ah, e a minha mamãe e meu papai tiveram que sair. Na verdade eles foram comemorar que eles estão casados há uns vinte e poucos anos, né? E eu decidi ficar em casa, já que ela falou que ela contratou uma babá. Só que hoje o Lopes também é bebezinho e ele me falou que a mamãe dele também ia sair. Então eu tive a melhor ideia de todos os tempos. Como eu gosto muito do Lopes e a gente é muito rico, eu decidi chamar ele pra vir comigo lá na minha babá, pra eles não ficarem sozinhas, né? É muito mais legal quando se tem um amigo pra dividir as coisas. Então eu vou correndo lá na casa dele, vou chamar ele e a gente vai lá pra creche ficar com a babá. Ela vai cuidar de mim e dele e de mais alguns amiguinhos, né? Nossa, o que aconteceu? Gente, esse quadro milho aqui tá sendo tudo explodido. Eu escutei barulho de celular por aqui. Mas eu nem tenho celular, eu sou muito pequena. Minha mãe fala que eu não tenho idade pra ter celular. Só porque eu queria ter o Instagram, ver os memes, aquele tico-teco lá que fica assim, como que é? O braio de parte forte. Eu queria saber fazer essas coisas, mas não sei dançar não. Eu só espero que o Lopes esteja em casa e não tenha contratado outra babá, né? Porque eu não tenho celular pra avisar ele. Ai, eu juro que eu vi um bicho. Aqui o bicho, é esse aqui, ó. Vai, que susto. Ai, que medo, achei que ele ia me atacar. Ah, cheguei até que enfim. Nossa, a casa do Lopes podia ser mais perto, né? Ai, canseiro. Lopes! Lopes, meu querido Lopes. É, o Lopes deve estar lá no quarto dele. Lopes! Ah lá, escutei, ele tá me chamando. Lopes, cheguei. Oi! Nossa, por que você é mais pequeno que eu? Eu tô muito grande perto de você. Você é um bebê mais bonitinho do que eu. Mas não seja por isso. Agora sim, eu já me tornei uma bebezinha. Mais bebê que você ainda, ó. Mas eu ainda sou grande. Você tá muito pequeno, Lopes. É porque você tem a cabeça grande, né? É por isso, sabe? Você também tem babá? Não? Então vamos lá. Por que você virou a cara pra mim, menino? Vamos lá na creche que a mamãe contratou uma babá muito legal pra gente. Você topa? Que bom, então vamos. Só que não pode ir correndo, que senão a gente vai tropeçar e cair. Venha. Cadê? Tá ali, ó. Então vamos. Ai, eu tô muito ansiosa. Porque lá vai ter outros amiguinhos pra brincar. Além de mim e do Lopes, né? Vamos brincar lá na creche. Que legal. Eu tô muito ansiosa pra conhecer minha babá. Eu já tive cada babá aqui que, olha, só... Só na sorte, sério. É uma babá pior que a outra. Tá vindo? Então vamos. Nossa, Lopes, você já foi mais rápida, hein? Nossa, eu tenho um pouquinho de medo de andar aqui à noite, mas... Eu sou corajosa. Não posso ter medo. Mamãe me ensinou a nunca ter medo. Eu vou ir correndo. Vamos ver se o Lopes tá vindo atrás de mim. Olha, eu corro mais rápido que ele. É engraçado ver ele correndo atrás de mim. Olha lá. Já tá quase me alcançando, hein? Eu até passei pelo sorveteiro maluco e nem percebi. Ai, eu quero só ver essa babá. Sério. Tomara que ela seja legal, né? E tenha mais TT lá pra eu... Eu tô com fome. Só essa mamadeira aqui não vai ser o suficiente. Só pra conferir... Conferir... Se o Lopes tava indo também. Nossa, mas nessa velocidade que eu tô andando, eu vou chegar daqui três anos. Olha, eu tô assistindo giz, papel, brinquedo e a Carol, que é a minha boneca de estimação. Seguei. Vamos, Lopes, até que enfim, né? Não, Lopes, vai pra fora, Lopes. Vem, vem. O que é aquilo ali? Você... É claro que você viu, né, Lopes? Que bonito o que é, menino? O que é aquilo? Você é a nossa babá? E por que você tá de biquíni? Ué? Gente... Ô, Lopes, pode parar de babar. Não fica olhando, não. Ela é a nossa babá, mas não precisa babar, não. Já vou ficar... Eu vou ficar aqui no meu berço. Que pouca vergonha é essa? Ah, não quero... E você... Ó, Lopes, você não teste minha paciência. Você ficar falando que ela é bonita, não ajuda em nada. Não gostei dessa babá. Não quero ficar aqui. Não quero ficar mais aqui. Agora eu vou ter que ficar aguentando o Lopes babando nessa... Gente, mas quem que deixou essa moça vir desse jeito trabalhar? Não pode. Não? Calma aí. Vou pedir ajuda. Vem cá. Aqui tem a professora séria. Oi, tudo bem, pessoal? Professora! Socorro! Por quê? Tem uma moça lá, professora, que é minha babá, mas eu não acho que ela é babá. Eu acho que ela é uma intrusa. Ela tá de biquíni, professora, e tá de noite. Tá chovendo. Não... Ah, que escuro. O que eu fiz aqui? Mas então, professora, é isso mesmo. Tem uma babá que tá de biquíni lá. E o Lopes tá olhando ela. Eu não tô gostando. Você não pode fazer nada? Que, professora, você também? Ah, não vou mais ficar com essa babá, não. Pior que se eu não ficar, a minha mãe vai ficar brava, porque foi ela que contratou. Ah, paciência. Sério mesmo. Pode vir, Lopes. Pode vir. Não tem problema. Mas vamos ficar aqui com a professora, com a linda babá, amiga de todos nós, né? Vamos ficar aqui com ela. Ou também a gente pode ir lá pra casa. Lá na nossa casa também é seguro, né? A gente não precisa ficar aqui com essa babá doida. O que você acha? Eu gostei da ideia. Você não gostou? Ah, por que será, né, Lopes? Porque... Que estresse, sério. Eu não quero ficar aqui. Vamos pra casa. Vamos ficar lá. A gente espera minha mamãe, meu papai, sua mamãe, seu papai lá na minha mansão, porque eu não quero ficar... Ai, que susto. Essa menina tá me olhando estranho. Mas eu não quero ficar aqui com a babá. Tudo bem? Então, tá bom. Vem. Ué? Deixa ele vir, sim. Eu não vou ficar aqui com você. Nem ele quer ficar com você. Você é feia, não é, né, mas... Não, Lopes, vem. Vamos que eu não quero ficar nem um segundo aqui com essa doida. Onde que minha mãe contrata? Tá chover. Eu não vou na chuva, não, Lopes. Pensei melhor. Acho que é melhor. A gente quer. Vou ficar aqui no canto, ó. A gente fica aqui, espera a chuva passar. E o papai e a mamãe chegam, né? E vêm buscar a gente. É a melhor opção. E o papai e a mamãe chegam. E o papai e a mamãe chegam. E o papai. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho